Música Presidente do Conselho Combatente da Libertação Nacional, município Likisá, Vicente Railoj, Lamenta, Roliofão, Insulto, Não Maltrata, Rússia, Administrador, município Likisá. Lihuz e Conferência Imprensa, nebe halao IACED, CCLN, município Likisá, Railoj, ratonilamentação, conaba Maltrata, Rússia, Administrador, município Likisá. Nebe Fosaiba Público, Ialoro, Ruanulúres, Nrua, Flam Novembro, Tinangné, e Atividade Educação Cívica, conaba Matadala, Membro Conselho Consultivo, município Likisá, nebe Organiza, Rússia, Ministério Estatal. Rai Loss, o subadministrador do município Likisá, que se responsabiliza para o governo de Raiasai para o público, também considera que o governo de Raiasai merece a Raiasai. Senhor administrador, acusam-me de que o governo de Raias e Estado União não é preocupação com a ordem. Também o governo de Raias e Estado União não é preciso que o governo de Raias e Estado União. É preciso que o senhor administrador tenha dado clarificação também. E justificação que o governo de Raias e Estado União não é preciso que o governo de Raias e Estado União não é preciso que o governo de Raias e Estado União não é preciso que o governo de Raias e Estado União não é preciso que o governo de Raias e Estado União não é preciso que o governo de Raias e Estado União não é preciso que o governo de Raias e Estado União não é preciso que o governo de Raias e Estado União não é preciso que o governo de Raias e Estado União não é preciso que o governo de Raias e Estado União não é preciso que o governo de Raias e Estado União não é preciso que o governo de Raias e Estado União não é preciso que o governo de Raias e Estado União não é preciso que o governo de Raias e Estado União não é preciso que o governo de Raias e Estado União não é preciso que o governo de Raias e Estado Obrigado. 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 Equipa Cobertura, Yemen.